Quem costuma caminhar pela Orla de Santos pode encontrar um dos atores mais queridos da TV brasileira. É o Nuno Leal Maia. Há sete anos longe da TV, o ator revelou uma curiosidade que demonstra como ele é bom mesmo na profissão que escolheu. Nuno está de folga e aproveita para curtir a cidade natal, Santos. É tempo de descansar. Tem que dar uma relaxada porque a cabeça não pira, você tem que cuidar de você um pouco. Cuide de você porque ninguém cuida. Mas o ator de 71 anos não tem muito sossego por onde anda. Há sete anos, longe das novelas, ele ainda atrai muitos fãs. Gosto muito dele. Pô, vi de longe, já vi na hora. Falei, Nuno Leal Maia, Santista. Afinal, são quase 50 anos de atuação. Entre novelas, filmes... Vizinha! Cuidado! O balão, Leão! Potechinho! E peças de teatro. A carreira começou meio sem querer, no início da década de 70. Decidi ser ator quando eu fui estudar em São Paulo, fui fazer cinema. E aí, nós fomos fazer teste para o Herr. E eu fui também de alegre, nem pensava em ser ator. Não fui lá só para... Porque eu estava precisando trabalhar também. Era um trabalho à noite e tal. E eu podia estudar de dia. E aí, depois que eu comecei a fazer teatro, é que eu me toquei que o teatro era uma coisa importantíssima para você se descobrir. É um autoconhecimento. Nos anos 80, ficou famoso pelos papéis de galã. O que é que é fazer? A época que eu era bacanão e tal, fazia galã. Agora eu estou fazendo... Eu prefiro interpretar papéis bacanas. Também fez muito humor. Estamos precisando de um Cicerone. Cicerone? Bom, para falar a verdade, eu nunca soube que tem isso para vender por aqui, não, sabe? O humor veio depois. Porque eu não sabia que se podia fazer humor dentro da arte dramática. E até hoje é lembrado por papéis marcantes. Como surfista quarentão, pai de cinco filhos. Mais recentemente, interpretou outro surfista. Mas adivinhe, ele não sabe surfar. É que tá, por isso é que eu sou ator. Consegui fazer dois surfistas e nunca subir numa prancha. É mole ou que é mole? O americano faz tudo com dublê, por que a gente não pode fazer? Dublê só na prancha. E o Nuno está de volta à TV. Ele participa de uma série, na TV fechada, em que interpreta um ex-jogador de futebol. Tá fácil pra ele, que antes de ser ator, foi jogador. Atuou como lateral esquerdo no Juvenil do Santos Futebol Clube, na mesma época em que Pelé era o rei dos gramados. No time, formado só por artistas, foi meio campo. Por isso fica tão à vontade na Vila Belmiro, a Casa dos Santos. Aqui guarda boas lembranças. Bastante. Desde pequeno eu venho. Meu pai, quando era garoto, pequenininho, me trazia aqui pra ver o Santos. E eu, quando eu era garoto, eu disputava os campeonatos aqui. E o Clodoaldo jogava no meu time, era só. Clodoaldo foi um grande craque do Santos das décadas de 60 e 70. Agora, futebol não desaprende, né? Porque você pegou a bola aqui... Ah, mas não se aprendeu, mas você fica meio enferrujado, né? Com o tempo. É difícil você ter a mobilidade que você tinha naquela época. Eu fazia a embaixada mesmo com mais facilidade do que faço agora. Definitivamente, futebol é um dos esportes preferidos de Nuno. Melhor ainda se for futebol e praia. Mas não pense que você vai encontrar o Nuno dando sopa na praia, não. Eu nem vou à praia. Eu só passo pela praia. Eu vou pro mar direto, nada e vou embora. Eu nem fico. Na praia é difícil ficar. Hoje, o ator se divide entre Santos, São Paulo e Rio de Janeiro. Nuno não tem filhos. Há 17 anos, é casado com Mônica Camilo, atriz e 30 anos mais jovem. Os dois até já atuaram juntos no teatro. Quando não está trabalhando, Nuno aproveita pra viajar pelo mundo com Mônica. Pergunto se ele não sente falta de um personagem na TV aberta. Eu sinto falta de personagem. Se está na TV aberta, na TV fechada, no teatro, no cinema, pra mim tanto faz. O importante pro ator é o personagem. O importante é você trabalhar e você se sentir trabalhando, se sentir vivo. E esse veterano garante que está pronto para o próximo jogo. Eu estou querendo ver se eu faço teatro agora um pouco. Tem uns projetos aí encaminhados. Os fãs ficam na torcida. Tem uns projetos aí encaminhados. 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 Tem uns projetos aí encaminhados.